Olha, nessa época de chuvas e temperaturas mais quentes, aumenta o risco de picadas de escorpião. Só no estado de São Paulo foi registrado um recorde de casos. O risco é maior, então, para as crianças. É, exatamente, Neyla. Em caso de picada, é preciso procurar com urgência um local de aplicação de soro antiveneno. Uma ferramenta online que acaba de ser lançada pela Secretaria de Saúde de São Paulo, facilita localizar esses pontos. Achei, achei. Olha isso. Meu Deus, gente. Olha esse tamanho. Nas imagens divulgadas na internet, a jovem usa uma lanterna com luz ultravioleta para procurar os escorpiões no jardim de casa. Hoje eu estou achando muito. Isso não é normal. Achei outro. Ele está em total posição de ataque. A picada de escorpião é perigosa e pode levar à morte, principalmente às crianças. Foi o que aconteceu com o filho da Janaína, aos 10 meses de vida. Nós estávamos em cima da cama e ele engateando em cima da cama e o escorpião estava no meio das cobertas. Janaína também já foi picada no pé no fim do ano passado. O marido William, no joelho, por um filhote de escorpião. É uma dor muito forte, muito dolorosa. Parece que os ossos seus de dentro do corpo parece que estão sendo quebrados. O casal tem três filhas pequenas e teme que o mesmo aconteça com as meninas. Desempregados, Janaína e William foram despejados da casa onde viviam por falta de pagamento do aluguel. Agora vão morar em um lugar mais simples, muito arriscado para a família. É muito difícil porque a preocupação da gente com as crianças e a situação que a gente está agora está muito complicada. Falo para elas, já mostrei o bicho para elas, falo para elas que se elas verem, elas me chamarem, não mexer com o bicho. Em épocas do ano com temperaturas mais elevadas, há o risco de uma maior quantidade de casos envolvendo picadas de escorpiões. Até 16 de janeiro deste ano, foram registradas 317 ocorrências. Entre elas, 225 ocorreram em áreas urbanas, em locais onde o animal tem facilidade de acesso e oferta de alimento. Eles ficam muito na rede de esgoto porque tem o alimento que é barata e tem o abrigo, fica protegido, fica aquecido. Então, realmente é muito importante vedar ralos porque eles sobem pelos ralos. Outro local que eles gostam muito de se esconder é na rede elétrica, porque é quente e protegido. Então, interruptores, bocais de lâmpadas. De acordo com a veterinária em São Paulo, o principal causador de acidentes é o escorpião amarelo, que pode se reproduzir sozinho, sem necessidade do macho ou da fêmea. A reprodução acontece entre duas e três vezes ao ano, com 25 filhotes cada. Isso explica o aumento tão significativo e tão rápido do número de casos. Em 2023, foram contabilizadas cerca de 49 mil ocorrências, com sete mortes. O maior número desde 1988, quando a estatística começou a ser realizada. O número cresceu 13% em relação a 2022, o recorde anterior. A recomendação é sempre buscar socorro o mais rápido possível. Por isso, a Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo lançou uma ferramenta online para facilitar o acesso aos pontos de atendimento. São 220 no total. Em adultos, as chances de agravamento do caso são menores. E nem sempre é necessário o soro para combater o veneno. No caso das crianças, até 10 anos, o atendimento médico deve ser emergencial. E não pode ultrapassar 1 hora e 30 minutos. A gente fala 1 hora e meia, o período máximo entre a picada e o recebimento do tratamento. Por isso que a gente desenvolveu essa ferramenta, para que se facilite a localização de onde procurar ajuda, o mais rápido possível. E não pode ultrapassar 1 hora e meia, o mais rápido possível.